Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, ele está de volta meu amigo, me deixou sozinho, mas está aqui comigo agora, isso porque foi aproveitar o carnaval? Não, ele estava resolvendo questões particulares, bom dia Baldi, bom dia Luiz, tudo bem, só para dar o troco também, quinta-feira ele inventou o que estava passando mal, deu de barriga, mas não era não, descobri que ele tinha só dado um pequeno miguer para a gente aqui, é nosso jeito, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, bom dia todo o interior, sejam bem-vindos, nós estamos começando na mira, hoje segunda-feira, segunda-feira é carnaval, ainda não né Luiz, só na próxima semana, então é isso Luiz, o que nós temos de hoje? Primeiro final de semana, primeiro final de semana de carnaval foi muito sangrento e a gente já vai para a notícia, porque não tem mole não, o Namira já está no ar e vamos para a primeira notícia aqui com o Tony meu amigo, uma criança de 12 anos foi estuprada na comunidade Carlos Braga, eu não gosto desse tipo de notícia porque eu já começo a ficar entristecido, você vai acompanhar tudo isso porque foi uma tragédia que aconteceu, ela foi perseguida e violentada em um terreno baldio, quem conta essa história é o Juliano Couto, na tela do Namira. Uma criança de 12 anos caminha sozinha na rua, era sábado de manhã, ela ia para a aula de informática, a pequena resolveu pegar um atalho, veja nas imagens este homem logo atrás dela, ele está sendo procurado pela polícia, é ele que segundo a garota vai estuprá-la na próxima rua, A mãe da menina está em estado de choque. Eu me sinto, estou me sentindo muito mal com isso, estou me sentindo destruída, não consegui dormir a noite toda pensando no fato que aconteceu, porque é uma criança, entendeu? E eu quero justiça, eu quero justiça que fizeram com ela, eu quero que prenda esse marginal, que não deveria nem estar no mundo uma criatura dessa. A menina conta que não percebeu que estava sendo seguida. Eu estava indo na casa, indo para a parada de ônibus, aí eu percebi, pá, só que para mim é normal, porque eu sempre fui para a escola e tal, eu achava que tinha gente indo para a padaria ou alguma coisa do tipo. Só que aí ele veio por trás de mim e falou, me segue. Falou assim, estou meio ameaçador e eu não falei nada, porque eu fiquei sem reação. 7h15 da manhã, a menina caminhava aqui por esta rua na comunidade Carlos Braga. As imagens mostram ela caminhando e logo em seguida, um homem aparece atrás. Ele começa a perseguir lentamente a criança de 12 anos. Pelas imagens mostradas aqui por uma das câmeras de segurança de uma das casas aqui da rua, a imagem termina exatamente aqui neste ponto. E aí agora a gente vai contar o que aconteceu daqui para frente. A menina passou aqui por esse local, ela dobrou aqui essa rua e aí mais ou menos aqui nesse ponto, ela foi abordada por este homem. Ela disse que não percebeu que estava sendo seguida por ele. E aí ele falou o seguinte, você vai ficar quieta e a gente vai continuar seguindo, você vai ficar de cabeça baixa. Ele perguntou se ela tinha celular, ela não tinha celular, ela estava indo à escola, ia fazer um curso de informática e caminhou aqui por essa rua. E aí ele veio trazendo ela, a rua infelizmente às 7h15 da manhã aqui na comunidade estava deserta. Não tinha por quem a menina pedia ajuda. E aí ele foi trazendo ela por aqui, tem uma outra casa que ninguém percebeu que ele estava trazendo a menina para estuprar a criança. Ela não tinha por quem pedir ajuda e ele trouxe ela exatamente aqui, nesse local que a gente está caminhando. É um terreno deserto, baldio, e aí tem alguns contêineres e umas caçambas abandonadas. Foi aqui, nesse local, que ele trouxe a menina. E aí por trás aqui dessa estrutura de ferro, ele levou a criança ali para trás e cometeu o estupro. Agora se você pensa que essa é a parte mais cruel da história, ainda não terminou não. Porque depois que ele estuprou a criança, ele pediu para ela continuar aqui no local e disse que iria voltar. E ela com medo, ela permaneceu aqui. Dez minutos depois, ele voltou aqui no local e estuprou a criança pela segunda vez. Imagina a situação, uma criança de 12 anos foi estuprada duas vezes por este homem. Depois ele deixou o local e a criança ficou aqui jogada, abandonada, cheia de traumas. Foi quando ela pediu ajuda aqui dos vizinhos e os vizinhos comunicaram à família da criança, que também acionou a polícia. A polícia já fez a sua parte, a criança já fez, junto com a família, o boletim de ocorrência. De acordo com a madrasta da criança, ela chegou a tomar alguns medicamentos. E agora a polícia está à procura deste homem que aparece no vídeo. Qualquer informação pode ser passada à polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Obrigado, Juliano Couto. Obrigado, Larry Souza, pela matéria. Infelizmente, a gente começa a semana falando sobre uma situação como essa. Minha diretora libera o telefone já, que eu quero saber a opinião de quem está em casa. Quero pedir para você que está aí do outro lado, joga aqui para mim a imagem desse camarada. Joga aqui a imagem dele e para na tela aqui, que eu quero mostrar para o povo, que o povo quer saber quem é esse camarada. Safado! Porque não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito, não, para encontrar ele. Tenho certeza que a polícia vai fazer parte dela, vai fazer o trabalho dela. E quando prender esse camarada, eu quero olhar na cara dele e perguntar para ele o que ele é. Porque ser humano ele não é. Eu vou até ligar para o exército para saber se estão precisando de animal lá no CIGS. Para ele ficar lá. Porque isso é um monstro, isso é um bicho. Isso não é ser humano, não. Estuprar duas vezes a menina de 12 anos de idade. Meu amor! Parece que não tem família, um camarada desse. Nasceu de chocadeira, só pode. Parece que não tem mulher aí. É carnaval, meu parceiro. Vai atrás de alguém. Vai atrás de mulher de verdade. Ou de criança, não, camarada. De criança, não. De criança, não. Ou vai e encontra alguém que tem a mesma deficiência que você e seja instrumento dessa pessoa para ver se é bom. Porque eu tenho certeza que quando você for para a prisão, a tua recepção vai ser linda. Vai ser linda. Vai ser maravilhosa. E aí sim, tu vai saber o que é bom para a tosse. Se a população não te pegar, se a população não te pegar e não te meter o cacete, eu tenho certeza que tu vai para a prisão e lá tu vai receber o que tu merece. Porque tu é um animal. Tu não é homem, não. Tu não é homem. E eu tenho certeza que tu está me assistindo. A polícia vai te pegar e pode ter certeza. E quando tiver a tua coletiva, eu vou olhar na tua cara para saber realmente quem tu é. Eu quero saber se tu vai cometer ou se tu vai falar as mesmas palavras que tu falou para essa moça. Tom de ameaça. Entendeu? Seu safado. Olha só, gente. Eu vou atender a primeira ligação. A pessoa não quer se identificar. Não tem problema. Aqui o programa da Mira é aberto para a população. Alô, muito bom dia. Bom dia. Infelizmente, a gente começa o programa com uma notícia como essa, né? Bom dia. Alô? Oi. Eu vou pedir um favor da senhora. A senhora diminua a sua TV. Fale comigo só pelo telefone para a gente se comunicar melhor. Está ok? Está ok. Então vamos lá. Infelizmente, a gente começa o programa com uma notícia dessa. E eu quero saber a sua opinião. O que a senhora acha? É muito triste. Eu lamentava como mulher a gente ter que estar exposto a ver uma situação dessa. E como mãe, a gente se mata para pagar um custo para a filha da gente crescer e ser algo melhor. Agora há pouco eu estava assistindo a Fátima Bernardo sobre o caso da Eva. Isso é revoltante, entendeu? Isso chega a dar ódio na gente. Eu tenho uma filha de 16 anos e eu sempre andei com ela para onde ela ia. Hoje ela não tem família. E eu tinha o maior cuidado com a minha filha sobre o homem animal. O homem animal. E outra observação que eu quero fazer, meu amado, é sobre esses terrenos baldios. Porque a prefeitura multa essas pessoas para que elas mandem cercar, para que elas mandem fazer muro. Porque isso é um escapo para marginal. Isso é um escapo porque aqui, perto da minha casa, lá aqui na principal do meu bairro, quando eu vou para a igreja, tem uma escola cheia de alunos fumando droga dentro de um galpão. E a gente tem medo de passar por lá. E clama a revolta sobre também esses proprietários de terra que não estão precisando, dão para quem estão precisando. Ou então a prefeitura procura fazer um serviço de mandar eles murarem, ofertarem. E eu vou orar para que Deus mande esse rapaz. Porque ele só sabe quem é mãe, a dor de uma mãe que deve estar passando essa hora da família. Isso é um monstro. Muito obrigado pela sua participação. Olha só, gente. Tudo a gente percebe que tudo está cooperando para o mal. Se tem falta de iluminação, é fácil acesso para esses criminosos assaltarem alguém. E aí, se tem os buracos na rua, a pessoa demora a passar com o carro. E é um momento ali de distração. O camarada vem e acaba assaltando a pessoa, roubando o carro. E olha só, esse local aqui, traz para mim a imagem. Tira a imagem desse verme aí que eu não quero mais olhar para a cara dele, não. Foi para o programa agora, volta para mim. A imagem do local que você vai perceber, mato alto, vários containers ali abandonados, entendeu? O camarada, se ele levou ela para lá, ele já conhecia o local ali. Ele já tinha ido. Quem sabe ele já não possa ter cometido outros estupros. A gente vai saber a ficha dele quando a polícia pegar ele. E eu tenho certeza que eu vou estar lá e vou olhar na cara desse camarada. Porque isso não se faz, não. Valdir, infelizmente, a gente abre um programa com uma notícia como essa, que é um tipo de notícia que realmente eu não gosto de dar. Infelizmente, Luiz, infelizmente, mais um caso envolvente de crianças. Isso é revoltante. É triste. É lamentável. Tá? Mas eu queria fazer duas observações. Primeiro, Luiz já falou tudo que esse vagabundo, que esse merda merece. Ele vai ser preso, nós vamos mostrar ele aqui. Ele vai ser preso, nós vamos mostrar aqui. Eu quero logo pedir atenção para vocês aí do bairro, que ele deve ser morador aí do bairro, onde aconteceu esse crime. Pense bem, analise bem a fisionomia dele, olhe bem para o rosto dele, apesar do que a imagem não é muito boa, é muito nítida. Mas verifique, você vai reconhecer. Você que conhece esse marginal, você vai reconhecer ele pela foto, por essas imagens. Então eu queria aproveitar agora e fazer uma observação. Então, você pai, você mãe, não deixe sua criança, você está vendo o risco que a criança corre andando só. Infelizmente, né? Não deixe uma criança de 10, 12. Se de maior, uma senhora, uma mulher de maior, já corre o risco em andar só, imagine uma criança dessa idade, que ela é indefesa. Aí encontra um monstro desse na rua e dá nisso. E dá nisso, infelizmente dá nisso. Então não deixe, corrijam. Se tem alguma falha em você, na sua vida dessa forma, eu corrijo. Eu não deixo, eu não permito que ela saia só. Infelizmente, tem ligação? Dona Maria, porra, não, estou lhe ouvindo, Dona Maria, pode falar. Bom dia. Bom dia. Eu estava observando o seguinte, o que o seu amigo está certo. Eu tenho um filho de 16 anos, eu jamais deixo, nem na taberna, ele nunca foi ao colégio. Eu vou deixar, vou buscar na academia do mesmo modo. Eu acho terrível um pai, uma mãe, deixar sua filha andar só. Simplesmente por ser um adolescente, porque a gente não sabe quem vem na rua, quem bate na porta da casa da gente. Eu tenho muita pena da menina por ela ter passado por tudo isso, que ela vai ter que fazer um tratamento, mas é irresponsabilidade dos pais por deixar seus filhos andar só. Exatamente. Meu pensamento é esse. Muito obrigado, Dona Maria, pela sua participação. Então, eu quero corrigir, eu não sei de que forma, se os pais trabalham, se ela vive... Então, cada caso é um caso. Eu não quero estar aqui só jogando pedra, não quero estar aqui só criticando. Eu quero dizer, se você tem oportunidade de acompanhar, se acompanhar seu filho, você permite. Em último caso só, permitam que ela saia para comprar um remédio, que seja algo de muita urgência, de muita urgência, de muita necessidade. Eu conheço a concha, a concha não deixa a neta dela sair só. A concha tem uma preocupação, um cuidado imenso com a netinha dela. Não é isso, concha? Então é isso, pessoal. Não vamos só criticar. Pode ser que os pais tenham culpa? Pode ser. Eu não conheço os pais. E se os pais quiserem se manifestar também, pode se manifestar aqui. Eu não sei, então nós vamos jogar pedra nisso. Mas vamos pedir mais cuidado com nossos filhos. Que, na verdade, a culpa, se tem alguma responsabilidade dos pais, não sei. Mas a culpa mesmo é desse monstro. Porque a menina não estava se oferecendo na rua. A culpa é desse... Desse animal. É desse animal a culpa dele. E é ele quem eu quero mostrar aqui. Ele quem eu quero mostrar aqui na tela atrás das grades. Ou deitado. De preferência, deitado. Esse vagabundo aqui. Esse machinado. Esse eu quero mostrar aqui. Então é só um alerta. Agora vamos, infelizmente, para outro caso de mais uma criança. Envolvendo mais uma criança. E no Tarumã, um bebê foi encontrado morto. Ele nasceu prematuro. Seria fruto, sabe de quê, meu amigo? De mais um estupro. Cometido por quem? Pelo pai da filha. De 15 anos de idade. É isso mesmo. O mesmo pai foi também, teria violentado a outra filha. De 7 anos de idade. Coloca aqui na tela para mim, por favor. Esse bebê de quase dois meses foi encontrado morto dentro dessa casa, bem humilde aqui na comunidade Cidade das Luzes, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A mãe relatou à nossa equipe de reportagem que acordou por volta de seis horas da manhã para dar a medicação a esse bebê que é prematuro. Os policiais foram acionados aqui da vigésima se conquistam aqui no local para realizar todos os procedimentos, junto também com a perícia técnica e a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Mas o que deixou mais a nossa equipe chocada é que esse bebê de quase dois meses é fruto de um estupro do próprio pai dessa menina de 15 anos, que é mãe do bebê. Ela nos contou que vinha sendo estuprada por esse pai desde quando ela tinha 10 anos de idade e que ela acabou engravidando desse bebê que nasceu prematuro de sete meses. Ele se encontra preso hoje lá no centro de detenção provisória masculino, na BR-174. A filha, a mãe do bebê, de 15 anos, que vinha sendo estuprada desde quando tinha 10, conversou com a nossa equipe de reportagem e disse que esse bebê de quase dois meses é filho sim do próprio pai. Daqui o corpo desse bebê segue para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames para realmente saber as causas da morte. Você tem palavras para descrever isso aí? Você tem palavras na sua casa? Não! Não, não precisa de nada não. Eu não tenho. Eu não tenho. Porque, cara, a filha dele, ela espera do pai proteção. Ela espera do pai proteção, carinho. Esse monstro, esse monstro, não sei nem se o monstro é o nome, é uma, é algo assim que você possa desejar para ele. Porque ele é pior do que o monstro, cara. Ele é muito pior do que o monstro. Luiz, fala aí, Luiz. Fala aí. A que ponto nós estamos chegando? A que ponto a sociedade está chegando? Um camarada como esse, imagina para a filha todos os dias acordar, entendeu? E a mãe dela não sabendo de nada, e dizer, pede bênção do teu pai. Como é que pede bênção de um pai desse? Um camarada desse não é pai. Vai, vai para o mesmo zoológico que o primeiro, caso. Porque eles são monstros, são animais. Já está no CDPM. Com certeza vocês aí, amigos do CDPM, já devem ter feito o carinho esperado por ele na chegada dele triunfal nesse sistema aí de presídio. Porque o camarada desse... Esse camarada... Presta atenção, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O trauma desse camarada aí é temporário. É temporário. Ele tem data para entrar e tem data para sair do presídio. Mas essa menina aí vai conviver para o resto da vida dela. Ela tem 15 anos e desde os 10 era estuprada pelo pai. Você não está entendendo? Desde os 10. E a outra irmã mais nova, de 7 anos, também sofreu o abuso do pai. Então imagina uma situação como essa. Isso não é nem mais pai. Não dá nem para se pronunciar essa palavra para esse camarada. Não dá nem para se dirigir a essa pessoa como pai. Porque não é. E a mãe... A mãe vai ter que olhar para a filha e imaginar o que ela passou. Vai ter que olhar para outra filha mais nova e imaginar o que ela passou. E vai ter que olhar para si mesmo e dizer como que eu fui me envolver como um homem como esse. Então você, você mãe, que está nos assistindo, porque esse horário de 10 e 15, 10 e meia, é o horário que a mãe está em casa, ajeitando os filhos para ir para a escola. Preste atenção nos seus filhos. Preste atenção nos seus filhos. Tenha o maior cuidado possível. Hoje nós não conhecemos ninguém. Não conhecemos ninguém. Todas as noites, mesmo que você chegue cansada do trabalho, preze pelo tempo de conversa com o seu filho, com a sua filha. Preze por esse tempo. Tente entrar na vida da sua filha. Compartilhe momentos com ela. Ou com ele. Porque infelizmente nós não conhecemos mais ninguém. Ninguém conhece mais ninguém nesse mundo. Ninguém sabe quem que coloca para dentro de casa. Olha a mulher. Casou. Trouxe um homem para dentro de casa. Entendeu? E de repente acontece isso. Nós vamos atender mais um telefonema para falar sobre este caso. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Você pode deixar a sua opinião, minha querida. Então, eu falo aqui do Viver Melhor, da barreira. E é muito triste mesmo. Eu tenho uma breve de três anos, mas já todo dia eu falo com ela. Meu filho, não fale com estranho, não olhe para o lado, salvo. Entendeu? Já com esse medo, esse receio. Não confinei. Não, não dá sempre mais estranho. Qualquer gente tem que conhecer, qualquer gente anda, né? E referente ao primeiro caso, já passei a situação dessa aqui no Viver Melhor, quase fui estuprada. Estava indo para o trabalho, fui assaltada. O bandido tapou minha boca, levou o celular e me levou para casa dos prédios aqui do Viver Melhor. E aí aconteceu o pior comigo. Só que eu me defendi, eu tirei minha sandália e eu saquei na cara do bandido e aí eu saí correndo. E por Deus, eu escapei, olha. Porque só a gente fica do trauma. A gente não quer sair, a gente não quer abrir uma porta, a gente quer estar trancada direto. Então é muito triste. Obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe você e Ele proteja você e sua família daqui para frente. Olha só, gente. A gente sabe, você acabou de ouvir o depoimento de uma pessoa que passou por esse trauma e quase foi uma vítima de estupro. Imagina quem não tem força para conseguir resistir a isso. Porque ela conseguiu tacar a sandalhada na cara do vagabundo e fugiu. Mas nem todo mundo tem essa reação. Porque muitas das vezes o animal está armado e consegue cometer isso. E uma mulher não tem força, não tem estrutura para combater com o homem. Imagina uma criança de 15 anos de idade. Gente, infelizmente isso é triste demais. Primeiro caso, uma adolescente de 15 anos estuprada próximo de casa. Segundo caso, um pai dentro de casa estuprava a própria filha e depois estuprou a filha mais nova. E ainda teve um filho com adolescente de 15 anos. Vamos mudar de assunto que eu não quero mais falar sobre isso, não. 10h39, olha só. Angela Nicole, Lucivaldo e Mar. Um grande abraço para vocês, meus amigos, que nos acompanham pelo Facebook. Olha só, na manhã deste último domingo, por volta das 5h30, dois policiais foram fazer uma fiscalização neste posto aí na Zona Oeste de Manaus. Em clima de carnaval, muitas pessoas, como você está percebendo, estavam consumindo bebidas alcoólicas, jogando conversa fora, aproveitando aí o feriado tranquilamente. Quando um dos PMs acabou perdendo a cabeça e começou, sabe a fazer o quê? A quebrar as coisas no local. Perceba que as pessoas ficam assustadas aí. Esse daí já é o segundo vídeo que você está vendo. É o vídeo em que ele conversa com a gerente lá da loja de conveniência, né? E diz, olha, você não pode mais vender bebida aqui, não. Aí ela disse, ó, eu tenho autorização aqui, né? Foi o que ela informou, que eles têm autorização para vender ali bebidas alcoólicas 24 horas. Aí o policial não satisfeito, não se sabe o motivo. A nota da PM, nós vamos entrar em contato ainda à tarde, porque neste momento nós não recebemos resposta. E aí o camarada foi lá e disse, ah, quer dizer que você não vai parar. Ah, beleza, pegou e começou a quebrar tudo. Veja ele batendo na mesa. Bate nas garrafas de bebida, bate nos pratos, entendeu? E começa a expulsar o pessoal do local, mandando todo mundo embora. Olha só, completamente descontrolado, ninguém sabe o porquê. Ninguém sabe o porquê. Policial que é para estar ali para ajudar, policial que é para estar ali defendendo, de repente surta. Ninguém sabe. E mesmo que ele tivesse recebido autorização para fechar ali, ele não podia agir dessa forma. Não é dessa forma que nós queremos, entendeu, que esse tipo de coisa aconteça. Já recebemos a nota da PM. E olha só, a Polícia Militar informou, né, por meio desta nota, que não compactua com condutas incompatíveis. Em relação ao vídeo, a PM e a AM informam que o caso será apurado com devido rigor, uma vez que ninguém está acima da lei. O policial militar tem a obrigação de atuar cumprindo a legislação para garantia da ordem. A nota informou ainda que a população deve procurar a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública para realizar a denúncia. Então você que estava lá, né, que foi expulso daquela forma, procure a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública, que fica lá no shopping localizado na Zona Norte de Manaus, ou você pode até ligar o 3652-2000. 3652-2000. Este é o telefone da Corregedoria. Você vai lá, entendeu, informa, faz a sua denúncia e diz, olha, estava ali bebendo tranquilo, quando de repente um homem policial descontrolado dessa forma acabou chegando e quebrando tudo. Informa lá a forma, as palavras que ele pronunciou, porque eu tenho certeza que não foi de uma forma leve que ele fez isso, não. Infelizmente, há policiais bons, que a gente sempre aqui agradece pelo que faz nas ruas, pelo que faz em operações, em tudo, em ações da polícia, mas infelizmente tem alguém sempre querendo queimar a turma, entendeu? A gerência do posto informou que isso daí é rotineiro, entendeu? Eles sempre chegam nesse abuso de autoridade e fazem essa situação. Mas informaram que essa foi a primeira vez que ele tomou esse tipo de atitude. Quebrou tudo no local. E aí, dá prejuízo para o posto, dá prejuízo para a conveniência, dá prejuízo para o trabalhador que estava ali trabalhando, entendeu? E ainda fica feio na foto, meu amigo. Porque policial militar, a gente sempre parabeniza, né? Eu sempre parabenizo a corporação porque eu sei o trabalho sério que eles fazem, sempre operacionais, mas esse tipo de policial, não quero na rua, não. Eu, nem eu e nem você que está aí, né, Valdir? É isso mesmo, Luiz. Todos os dias aqui nós estamos parabenizando, como o Luiz mesmo falou, elogiando o bom trabalho da polícia. Mas isso aí é um despreparado. Eu não sei o que houve, se ele está usando alguma coisa que está deixando ele maluco. É dessa forma que a gente quer aqui mostrar policiais, não. Esperamos que a Corregedoria, esperamos que a Secretaria de Segurança Pública investigue, intime e procure saber o que esse policial bebeu ou tomou ou comeu antes de fazer isso. Tem uma lei, a 135, se eu não me engano, desde 2004, que ela proíbe venda de bebida alcoólica no posto, mas para consumir na área externa. Na área interna é permitido sim. É permitido sim. E ali, pelo que nós vimos pelo vídeo, não tinha nenhuma algazarra. As pessoas estavam se divertindo. Se ele chega e quer proibir, meu amigo, tem que vir uma ordem lá de cima. Não é ele chegar da forma como chegou e fazer simplesmente aquele estradaleço todo. É dessa forma que tu vai se impor com o policial. Você tem que tomar cuidado, porque se tu chega em outro local e tem a marginal, dessa forma aí não. Porque pelo que nós percebemos ali nas imagens, são gente de bem que estão se divertindo, que não é proibido você consumir a bebida alcoólica. Então fica a dica. Procure se tratar para você voltar a usar a farra da PM e respeitar a instituição que é muito bem respeitada por todos nós. Então combinado assim? Então tá. Então agora vamos para Parantins. Em Parantins, a polícia prendeu um homem suspeito de ser um dos maiores ladrões da cidade. Lojas, supermercados da cidade, todos. Que trazem a informação, a gente é o Tadeu. Coloca na mira pra gente. Bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Bom dia, você em casa. Bom dia, palitinenses que moram na capital do estado. Você acompanha, neste momento, a chegada na unidade prisional de Parantins de Luiz Guerreiro Pantoja. Tá escrito Pantinja aí porque houve um erro de grafia, mas é Pantoja. Ele tem 47 anos. Ele é considerado um dos maiores ladrões de lojas e de supermercados em Parantins. Ele entra na loja discretamente, entra no supermercado e sai levando algum produto. Quando a vigilância, quando as câmeras de segurança identificam, ele já está fora, já fugiu. Mas, neste final de semana, ele foi flagrado dentro de um supermercado no centro da cidade, foi preso e agora já está aí. Você acompanha a chegada dele na unidade prisional de Parantins há poucos minutos. Quem também esteve aqui na delegacia foi o Marcelo Azevedo Pinheiro. Ele tem 26 anos. Ele é suspeito de envolvimento num duplo homicídio aqui na cidade de Parantins. Ele já está na unidade prisional, mas ele voltou aqui na delegacia para prestar depoimento. A polícia continua ouvindo. A polícia está atrás do comparsa dele, que foi quem efetuou os disparos que mataram duas pessoas e feriram mais duas pessoas numa área de um bar aqui na estrada Odoval do Novo. Eram esses os nossos destaques aqui de Parantins. Volto com vocês aí no estúdio. É isso aí. Agora sim, parabenizar a polícia. Essa polícia que nós queremos mostrar aqui. Tá? Vagabundo foi preso. Cara, era tudo quanto era tipo de loja e ele já tinha uma passagem. Ele o conhecia durante o dia. Ele passava, fazia o levantamento e à noite ele ia trabalhar. Então, a polícia, o povo de Parantins, a nossa querida, ele agradece esse trabalho. Parabéns mais uma vez para a polícia. Luiz, é teu parente? É Luiz também o nome dele. Não, Deus, Luiz. Isso daí não. Nada a ver comigo. Sai pra lá, Satanás. Isso daí não é amigo meu, não. Então, a gente fica feliz e mostra esse trabalho da polícia, como o Valdir já falou. É essa polícia que nós queremos mostrar aqui, entendeu? Aqui no programa da Mira. Porque, gente, ninguém merece um camarada como esse, fazendo arruaça. Vai saber o que ele pegou, não sei o que ele comeu, se era uma coisa estragada pra ele cometer aquilo que ele fez. Agora, este homem aí, o tal do Pantoja, rapaz, diz que ele não gostava de ver nenhum mercadinho, nenhum supermercado aberto que ele ia lá e assaltava. Em casa era tranquilo, dormia, feito, entendeu? Um rinoceronte. Mas, quando ele via uma loja aberta, ele queria assaltar. Diz que até a loja de lingerie ele assaltava, que esse camarada é isso. Eu não sei o que ele queria, mas até isso ele fazia. Mas, agora, está preso no centro de detenção lá em Parintins e, com certeza, agora vai ter muita história pra contar. 10h48, meu povo. E, neste momento, está sendo apresentado Igor Costa Lacerda, de 18 anos, e Patrick Silva, de Araújo, de 24. O cumprimento de uma dada de prisão por latrocínio tentado, que teve como vítima um homem de 40 anos. A ação ocorreu no dia 25 de janeiro deste ano no bairro do Lírio e do Vale. Sabe quem está aí, sabe por dentro de tudo isso? A Meisha Piyama. Ela está lá na delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações e traz mais informações por telefone. Alô, Meisha Piyama. Bom dia, minha amiga. Tudo bem? Bom dia, Luiz. Bom dia, Baldi. Bom dia a todos os telespectadores que estão ligadinhos aí no programa de maior audiência, que é o programa Namira. E está tudo bem? Sim, eu estou aqui na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações aqui no Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, onde foi apresentado o Igor Costa Lacerda, de 18 anos, e o Patrick Silva de Araújo, de 24. Eles são suspeitos de um atrocínio tentado que aconteceu no último dia 25 de janeiro, lá no Lírio e do Vale, na zona oeste de Manaus, onde esteve como vítima um homem de 40 anos. Ou seja, eles chegaram lá na casa desta vítima, amarraram a vítima, invadiram a casa, lógico, amarraram a vítima, os familiares desta vítima e alguns funcionários. O que é esse menorzinho aí é o mais violento segundo da cidade, porque foi ele que foi o autor das diversas tesouradas que quase levou a vítima à morte. A vítima foi desourada, no caso, nas costas e nas pernas. E durante esse assalto também, a vítima foi agredida com golpes de coronhadas na cabeça, tudo pelo Patrick, que também já responde por homicídio. Ele é um dos mais violentos, ele é bem perigoso mesmo, só tem o tamanho pequeno, mas, segundo a polícia, é perigosíssimo, é um criminoso de alta periculosidade. Ele vai voltar agora para o sistema prisional, onde ele também já foi preso pelo crime de homicídio, né? E durante esse assalto, Luiz, eles levaram televisores, celulares, uma moto e uma quantia de R$ 1.600. Nós conversamos aqui com o delegado e essa ordem teria partido de dentro do presídio, onde um dos presos lá do sistema prisional saberia toda a procura dessa família. Então, agora, no caso, eles vão responder por lá para o seu intentado e vão ser encaminhados para o centro de detenção provisória masculino lá na BR-174, onde vão ficar à disposição da justiça e a gente espera que eles fiquem aí presos por muito tempo. Luiz, eu volto com você. Obrigado, meu chapião. Você não sabe o quanto que eu queria falar desse caso. Sabe por quê? Porque eu fui lá no dia que aconteceu esse crime. esse crime aconteceu por volta de 2h30, 3h da tarde e eu fui lá na casa do seu Sebastião, se eu não me engano. Sabe como é que ele estava? Estava todo quebrado, o homem. Os rapazes aí deram até facadas nele. Entraram na casa, aproveitaram a oportunidade que o motoqueiro estava bem aqui, estava saindo. eles desceram do carro, abordaram o motoqueiro, pegaram a chave da moto e entraram na casa. Agora imagine você numa casa em que é cercado por mulheres que o camarada tem mulher, tem filhos, tem a irmã, tem as primas, tem as tias, tem todo mundo lá. Eles pegaram, reuniram todo mundo à base da porrada no meio da sala, abriram a porta do quarto do camarada que estava com a filha dele mais nova, quebraram o cara na porrada dentro do quarto dele com as filhas, na frente das filhas. Amarraram ele e não satisfeitos pegaram uma tesoura e ainda furaram o cara. Quando eu cheguei lá, o cara estava com a cabeça quebrada, o rosto todo desfigurado. Imagina para você, você está em casa ali, tranquilo, assistindo TV com os filhos e de repente você é violentado na frente dos próprios filhos. Esses camaradas levaram a moto, levaram o dinheiro, levaram o joia, levaram tudo. E sabe o que mais me deixa irritado? É porque essas pessoas aí, alguns deles já frequentaram a casa do cara. Sabia como funcionava o dia a dia dele. E outra situação, em todo o assalto, durante todo o assalto, durante toda a ação deles, eles estavam por telefone com o cara de dentro do presídio. eu já falei aqui várias vezes, tem que intensificar essas ações dentro dos presídios. Como é que o cara liga, liga para o cara aqui fora e dá detalhes de um assalto, de um crime? Como é que isso acontece? Não dá mais, gente. Não dá mais. Camarada todo o tempo no telefone informando o cara aquela casa ali, é aquele cara lá, lá tem dinheiro, lá tem dinheiro, falando toda hora que tinha dinheiro e o cara está dizendo não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Como é que isso acontece? Então, gente, perceba quem que você coloca para dentro de casa, perceba no momento que você for sair de casa também, se há pessoas, se há movimento. Se há movimento, é muito melhor, sai quando tiver movimento, porque, gente, ninguém sabe, ninguém sabe. Mas agora, quero parabenizar doutor Guilherme Torres, entendeu? E todo mundo ali da delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações, o investigador Demetrius, belíssimo trabalho que eles estão fazendo, delegado adjunto, também, perdão, delegado adjunto Demetrius, trabalho belíssimo que eles estão fazendo e agora, eu fico feliz porque é cumprimento de mandado de prisão! É cumprimento de mandado de prisão! Não tem audiência de custódia, meu povo! Não tem! Agora eles vão para o presídio! Acabou a bagunça! Acabou a bagunça, Valdir! Imagina você estar em casa e percebe mais de dois caras entrando para assaltar. Como é que você fica, né? Infelizmente, Luiz. Mas é isso aí, nós fizemos a nossa parte, a população fez a parte dela em fazer as denúncias, nos comunicou, comunicamos à polícia, a polícia, mas ainda foi lá e prendeu através do mandato. Agradecer agora à justiça por ter cedido esse mandato de prisão, é isso aí. É um ajudando o outro e vagabundo atrás das grades. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que você tem que ligar e nos informar, é para isso que você tem que ligar para a polícia, é para isso que a polícia boa, a polícia honesta, está fazendo, fez nesse momento. É para isso que a gente quer a justiça também trabalhando, expedindo o mandato para a polícia solicitar. E os vagabundos atrás das grades agora pagar pelo que eles fizeram. não era bem como eu gosto de mostrar. Vocês sabem muito bem como eu gosto de mostrar esse tipo de vagabundo. Eu gosto de mostrar aqui deitado. Nós estamos em pé bacana. Esperamos agora que eles cumpram a pena deles. Esperamos que eles fiquem lá por muitos anos e não tenha uma tal de habeas corpus aí. Que não apareça. Não apareça. Tem horas aí na tela? Eu gosto de falar a hora. Só o Luiz fala a hora. 10h55. Então eu vou lá para o Morro da Liberdade. E no Morro da Liberdade, meu parceiro, um vagabundo se meteu a besta e foi trocar a tira com a polícia. Simplesmente. E ele e outro comparsa menor de idade entraram cometendo vários assaltos na capital. O Bruno Fonseca é quem vai contar essa história para a gente. Coloca aqui. O caso foi por volta das 11h da manhã deste sábado. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, o trio tinha roubado um carro Honda Fit e estavam cometendo assaltos pelos bairros do São Francisco e Petrópolis. Eles tinham já aí furtado celulares, roubado outros pertences das pessoas que moram ali naquele bairro. Foi aí que eles vieram aqui nas proximidades do bairro do Morro da Liberdade. A polícia avistou o carro suspeito e houve uma perseguição policial. Foi aí que eles vieram aqui, ó, pela 24 de agosto. E nessa perseguição que parou aqui já no fim da 24 com a São Benedito, um deles desceu do carro roubado e atirou contra a viatura da polícia. Foi aí que houve uma troca de tiros, houve aí toda uma confusão aqui nessas proximidades. A gente vê que o para-choque está ali, ó. E um deles, maior de idade, acabou levando um tiro e morreu. Os outros dois, o menor de idade e o outro maior, eles estão aqui detidos e vão ser levados ao primeiro DIP para prestar esclarecimentos. Agora a polícia trabalha aí com esses dois que estão aqui presos e o outro menor apreendido e trabalha também aí na investigação se há outras pessoas envolvidas nesse assalto que, né, eles tinham roubado aquele carro ali do centro e também possa ser que mais pessoas estejam envolvidas nesse caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno. É isso aí que eu gosto, meu parceiro. É disso que eu gosto. Vagabundo reage quando a polícia for atrás. Reage, porque os outros dois também não reagiram. Eu queria ver três ali deitados. Só lamento para a família. Repito sempre. Só a família que eu tenho aqui que pedir que Deus o abençoe e que Deus o consore. Mas esse vagabundo ele está onde merece. Ele está onde merece. Livrou ali o bairro ali do morro aquela redondeza ali toda desses marginais. Então é isso que eu gosto de fazer. Primeiramente gostamos de dar o exemplo para você que está em casa, para você que quer se envolver no mundo do crime. Está aí, parceiro. Está aí. Gostou? Ou está lá atrás da gradizinha dentro do camburão ou está aqui deitado no chão. Luiz, está feliz? Como estou, Luiz? Se não estiver é porque você está conversando filantra aqui. E eu não gosto. Bom dia, eu estou feliz. Estou feliz, não vou mentir, não. Estou feliz porque o cara está fantasiado de quebra-mola pode até ajudar ali na lambada para quando o motoqueiro, o motorista de carro for passar ali, entendeu? Parar um pouquinho e passar por cima. Porque está fantasiado de quebra-mola, meu irmão. Acabou para ti. Acho engraçado porque os caras não querem um celtinha, não querem um gol, sabe? Não querem esses carros pequenos, não. Os camaradas querem carro de luxo. Carro de luxo. Rapaz, o camarada querem carro de luxo. Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar. Quer coisa fácil? E mais uma vez eu vou chamar a atenção de novo, de novo, de novo, de novo. Mais um menor de idade seduzido pelo fácil dinheiro, pelo fácil crescimento aí. Entendeu? Gente, você que está em casa, traz para mim aqui, traz aqui, eu quero falar com o Tony aqui. Você que está em casa, jovem de 16, 17, 15 anos, tem uma vida fácil para você também. Sabe como é que você conquista? Estudando. Preste o vestibular, busque um futuro para você, para a sua família. Sabe o que é bacana? Porque quando você estudar e crescer na vida, você não vai ter a oportunidade só de se ajudar. Você vai ajudar a sua família. Você vai ajudar seus pais, vai ajudar seus avós, vai ajudar sua tia, seu tio, seus primos, vai ajudar sua família. Estude. Tem uma oportunidade imensa aí. Projetos do governo, projetos da prefeitura para te dar bolsa se não passar no vestibular. Vai estudar, cara. Vai estudar. Você mãe, você pai, sabe qual é o presente que você tem que dar para o seu filho? Dá um livro, dá um boneco, mas não dá arminha não. Vai dar arminha para a criança se eu vou aqui para o Rui. Vai dar arminha para a criança, para a criança ficar balando os dois, baleando os outros? Não. Não. Porque aí a criança vai crescendo, crescendo e acha que balear os outros é tranquilo, é bom. Mas não é. Não é assim. Não é assim que você constrói o caráter de uma criança. Não é assim que você constrói o caráter de um adolescente. Não é assim que você constrói o caráter de um homem, de um ser humano. Entendeu? Então você que está aí, sabe? Você que está nessa vida, pare hoje, reflita, pense e comece, entendeu? A mudar a sua atitude, comece a mudar a sua forma de pensamento. Se ninguém aconselhou, olha, olha para mim aqui, olha para essa cara aqui, do Valdir e a minha. Nós lhe aconselhamos hoje. Mude a sua atitude, mude a sua postura. Há muitas mais conquistas para você ter nessa vida do que conquistar um lugar no presídio ou um local lá no cemitério São João Batista ou no Tarumã. Entendeu? Não é isso que nós queremos. Mude o seu futuro, gente. Entendeu? Então olha só, para finalizar hoje, quero dizer o seguinte, para esse pessoal, para esses jovens aí, Valdir, para eles ficarem tranquilos, não fazer nada de errado e andar pela sombra, porque senão eles vão entrar na mira. Na mira, parceiro. E Manacapuru? Manacapuru, é uma beleza. Nossa princesa aí, dando mais um show. Mais de uma vez, voltou a liderar o campeonato. Está sabendo disso, né? Vocês aí. Mas fica assim, vocês já podem, o pessoal dos outros times, já podem lutarem pelo segundo lugar, porque o primeiro é nóis. Tchau, Tim. Agora, vamos chamar a Márcia Lasmar, que nessa segunda-feira já começa a brilhantando aqui da Tela TV em Tempo. Olha só, começa meio ruimzinho, né? Começa com o Vitor, depois faça para a gente, aí fica bom. No final, tudo acaba bem. Tudo acaba bem. Tudo acaba bem. Porque chega ela, a brilhantando a Tela TV em Tempo. Bom dia, Márcia. Bom dia, Valdir. Como é bom ver você, Valdir. Obrigado. Um ótimo dia para você. Bom dia, Luiz. Tudo bem aí? Bom dia, minha amiga. Como é que foi o fim de semana? Tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, viu, rapaz? A gente se vê amanhã. Tchau. Bom dia para vocês.